Olá, hoje é sexta-feira, 19 de novembro de 2021. Eu sou Felipe Femenan e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil. Confira nesta edição. A Áustria se torna o primeiro país da União Europeia a impor a vacinação obrigatória contra a Covid-19. Rendimento mensal do brasileiro chega ao menor nível em quase 10 anos. Bolsonaro pediu que Enem trocasse golpe por revolução de 64, segundo os servidores. Diante do aumento do número de casos de infecção pelo coronavírus, a Áustria anunciou nesta sexta-feira a imposição de lockdown nacional e da vacina obrigatória. O confinamento entrará em vigor na próxima segunda-feira e deve ser mantido no máximo até 13 de dezembro. E com a decisão, a Áustria se torna o primeiro país na União Europeia a adotar a vacinação obrigatória contra a Covid-19 para toda a população. O primeiro-ministro do país, Alexander Schallenberg, fez crítica aberta às correntes políticas que se opõem ao processo de imunização, como é o caso da legenda ultradireitista Partido da Liberdade, cujo líder Herbert Kickl, que cumpre regime de quarentena por ter testado positivo para a Covid-19, afirmou que as medidas adotadas nesta sexta-feira transformam a Áustria numa ditadura. As medidas foram anunciadas poucos dias depois de o governo da Áustria ter decidido confinar as pessoas que não foram vacinadas. Apenas 66% da população austríaca completou o esquema de imunização, uma das taxas mais baixas da Europa Ocidental. Colado na fronteira noroeste da Áustria, o estado alemão da Baviera cancelou todos os mercados natalinos e anunciou a imposição de lockdowns nas regiões com taxas elevadas de novos casos de coronavírus. O lockdown vai valer para os distritos que registram taxa de incidência de sete dias superior a mil por 100 mil habitantes. Nesses lugares, bares, clubes e restaurantes, assim como locais culturais e esportivos, ficarão fechados. Escolas e jardins de infância permanecem abertos, enquanto o comércio varejista poderá permitir apenas um cliente por 20 metros quadrados de espaço do estabelecimento. Atualmente, oito distritos da Baviera têm taxas de incidência de mais de mil. A Baviera é um dos estados alemães mais afetados pela quarta onda de coronavírus, com uma taxa de incidência de quase o dobro da média alemã. O governo da Baviera anunciou também que haverá restrições adicionais a pessoas não vacinadas, que estarão impedidas de entrar em praticamente qualquer local público no estado, além de restrições de contatos particulares. Os efeitos causados pela pandemia na economia brasileira levaram a uma queda generalizada da renda no Brasil. Segundo dados do IBGE, o rendimento mensal do brasileiro teve queda recorde de 3,4% em 2020 e atingiu o menor valor desde 2012. O número de pessoas que possuíam o rendimento do trabalho recuou em 2020 para pouco menos de 85 milhões no país, o que representa o equivalente a 40% da população brasileira. Diante das dificuldades impostas pela covid-19, mais pessoas passaram a depender de programas de auxílio. O desemprego recorde fez com que o Brasil registrasse, em 2020, a menor proporção de pessoas com renda proveniente do trabalho. O percentual de brasileiros com rendimento de fontes alheias subiu para pouco mais de 28%, quase 60 milhões de pessoas. Nas vésperas do Enem, mais uma polêmica envolvendo a formulação da prova rondam o Ministério da Educação e o presidente Jair Bolsonaro. Segundo relatos de servidores, Bolsonaro teria pedido ao ministro da Educação, Milton Ribeiro, para que fosse utilizado o termo revolução quando fosse referido o golpe militar de 64. O pedido teria ocorrido ainda no primeiro semestre deste ano, quando a prova ainda estava sendo elaborada pelo MEC e pelo Inep. Milton Ribeiro garantiu que o pedido de Bolsonaro não foi levado adiante. E há dois dias, Bolsonaro negou interferência na prova do Enem. Fato é que, desde quando Bolsonaro assumiu o governo federal em 2019, as provas do Enem não abordaram o período da ditadura militar no Brasil. Na visão de Bolsonaro, o golpe militar de 64 foi, na verdade, uma revolução. O termo, porém, vai na contramão do que definem as pesquisas históricas e os livros didáticos usados nas escolas. Em anúncio inesperado, o premier da Índia, Narendra Modi, anunciou nesta sexta-feira a intenção de revogar a reforma agrária no país. Há mais de um ano, dezenas de milhares de agricultores vêm protestando contra três leis agrárias. E, ao que tudo indica, saíram vencedores nesta queda de braço com o governo. A decisão de Modi representa um revés significativo para o governo indiano, mas ocorreu justamente quando se aproximam as eleições estaduais em regiões politicamente importantes para o partido de Modi. Os agricultores formam um dos blocos eleitorais mais influentes na Índia. A reforma agrária visava desregulamentar o setor, mas os fazendeiros temiam que o livre comércio acabaria com a garantia de um preço mínimo por seus produtos. Atualmente, o setor agrícola da Índia é mantido por meio de um sistema complexo de subsídios e de sustentação de preços. Mais notícias você encontra no nosso site. Acesse dw.com.br Brasil